Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer hoje um suporte para que a gente está carregando vasilhas. Vocês vão ver no final qual a finalidade, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer esse vídeo, esse projeto, vamos precisar de um tecido. Esse meu está 50 por 50, mas você pode estar fazendo um tamanho aí que você for utilizar para a sua vasilha, tá bom? Dois pedacinhos de tira de 20 por 3 centímetros, para a gente estar depois fazendo isso aqui, ó, você vai virar, tá bom? E vai fazer esse pegadorzinho. Um pedaço para a alça de 52 por 6 centímetros, mas aí também você pode estar fazendo o tamanho da alça que você preferir, tá bom? Então esse é o nosso material, mais o viés que nós vamos utilizar. Eu estou utilizando vermelho porque ele vai combinar bem com o tecido, tá? Gente, eu peço a você, se você não for inscrito, que você se inscreva, tá? Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e não perder nenhum vídeo, tá ok? Comente, gente, deixe seu comentário, tá bom? Compartilhe, se você puder estar compartilhando e eu já agradeço, como sempre falo de coração, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar por essas alcinhas aqui que nós vamos fazer, tá bom? Vou virar para ficar desse jeitinho aqui, sempre daquele jeito que eu sempre mostro, dobra ao meio, aí vira as beirinhas como se fosse um viés e aí a gente vai e passa a costura na lateral, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto para mostrar, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Então, tá aí, pessoal, ó, a alça, tá bom? Vamos reservar as duas, também vamos reservar. E agora vamos para o viés, nós vamos pegar e vamos colocar o viés em toda essa lateral. Dobra ao meio e vamos colocar aqui, ó, todinha na lateral dele. Dobra ao meio e vamos colocar aqui. Aqui, ó, você corta, aí vira a beirinha, tá? Aí nós vamos terminar junto com essa, aonde nós começamos. Dá um retrocesso. Aqui nós terminamos. Agora nós vamos posicionar a nossa alça. Como que nós vamos fazer agora? Ó, você vai pegar um dos lados, você vai virar essa pontinha, nós vamos colocar aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó, que vai ficar no triângulo aqui do quadrado, tá? Vamos passar uma costura reforçada aqui. Faz o quadrado, depois faz o X pra reforçar essa alça, tá ok? Vamos lá. 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 Agora vamos fazer o mesmo processo do outro lado, tá? Colocamos deste lado, ó, colocamos deste lado, agora nós vamos colocar esse lado aqui, ó, é atravessado, tá? Você vai virar também e vamos colocar assim, ó, pra ficar nesse triângulo aqui, ó. E reforça a costura. Costura bem, faz um X. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, nós fizemos isto. Isto aqui, ó, colocamos aqui, colocamos aqui. Agora este aqui, nós vamos colocar deste lado, você vai fazer isso aqui, ó, tá bom? Isto aqui e nós vamos colocar pela parte de dentro, assim, ó. Tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Você pode estar cortando depois este excessozinho aqui. Tá? Tá? Agora o mesmo jeito deste outro lado também. Você pode até passar um zigue-zague aqui, ó, antes de colocar como nós colocamos este, você pode até passar um zigue-zague antes. E agora nós vamos posicionar aqui, ó, aqui dentro, tá? Desse jeitinho, aí passa, faz retrocesso. Uns três retrocessos. E aqui, gente, nós terminamos o nosso suporte para estar carregando vasilha, tá bom? Então, vocês vão já ver como que nós vamos utilizar isso. Aí ficou desse jeitinho, ó. Estes dois lados ficaram as alças, tá? Ó, bem direitinho. Esses dois lados ficaram o suporte. E agora nós vamos utilizar a nossa vasilha. Aí você quer carregar uma vasilha. Ó, você coloca aqui. Aí você vai colocar assim, ó. Você vai fazer isso aqui. Depois vai pegar este outro lado, vai colocar aqui. E assim fica o suporte para estar carregando a vasilha, tá? Você vai levar um... Uma salada, qualquer coisa para casa da mamãe, da vovó. Aí você carrega assim, ó. Tá ok? Então tá aí, gente. Se vocês gostaram, eu peço que você compartilhe, tá bom? Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. E não perder nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Coraçãozinho. Até o próximo vídeo.